Oi, grande amigo Maurício Sercadejo! Sabe quem tá mandando um abração pra vocês? É o Mocota! E o Paraíso! Nós também estamos... Ó, você mora no nosso coração e nós moramos no seu coração! Eu sei que você é um grande fã nosso e agora fiquei fã seu também! Abração do Mocota! Abração do Paraíso!